salve, 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 amigos que estão acompanhando o canal Formativo Brasil, espero que vocês gostem, estou me abarrando, abraço uma curiosidade em relação a esses motores 3 cilindros, né, que eles não vibram, ou eles tem um contrapeso ou um contrapeso externo, vamos dizer assim, ou no próprio bloco, né, acúmulo de material e tal, dependendo da marca uma das saídas para o motor trabalhar sereno com esse aqui, seja qual for a saída, realmente acertaram e acertaram para caramba, o bicho não vibra de jeito nenhum, esse carro em ponto moto, mal você percebe que ele está ligado vibração e barulho zero, zero, zero mesmo é gente, pegando aqui uma estradinha, um excelente HB20 1.0, 12 válvulas, Vision HB20S 2022 e olha a disposição desse mil aqui, é aquilo, né, tudo uma questão de expectativas, né, de você administrar as expectativas então quando você pensa no carro 1.0 aspirado, não é desempenho que vem à cabeça só que, está muito legal, olha aí, primeira curva relativamente fechada tranquilaço, tranquilaço mesmo, 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 muito bom, absorvendo muito bem nível de ruído ok, esse volante é muito legal, pega dele assim, muito bacana a direção deu a endurecida, ela é progressiva, né, elétrica progressiva deu a endurecida bacana, não está passando insegurança então, gostei muito, muito, muito da proposta do carro um carro com porta-malas bacana, um carro equipado, esse aqui é uma versão de entrada a Vision, quando é rético você ainda tem a Sense, né e, olha, muito, muito bacana, muito bacana mesmo boa visibilidade, está absorvendo muito bem as irregularidades do piso e, quase não inclinou a carroceria ali atrás então, carro para pegar a estrada lógico, se você quer mais motor, considere comprar o modelo 1.0 turbo mas o motor capa aqui, aspirado, atende muito bem, muito bem mesmo considere comprar o 1.0 turbo ou, né, o 1.6 aspirado também, que é bem legal ó, dando a catucada no freio aqui freio a disco na frente, tambor atrás suspensão independente na frente eixo de torção atrás está tudo bem, tudo bem, tudo bem mesmo, muito bom bom, aquela história, né, é 1.000 muito bem aproveitado, lógico que é mas, é 1.000 aspirado, então, você perde, mas é totalmente satisfatório você vê que eu estou, peguei a máxima ali, 80, naquele trecho ali, tranquilo problema nenhum, fiz em quarta, passando as marchas mas, ó, e outra coisa também que vou levar com uma ótima lembrança esse ótimo escalonamento desse câmbio aqui como aquele, soltinho a embreagem, é engraçado se toda a embreagem fosse como é a do HB20 acho que não precisava de carro automático na terra porque é muito leve, muito, 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 muito leve mesmo ó, passei nos buracos aí, tranquilaço esse carro tem, ó, não é uma curva agressiva, mas dá pra ver de, muito legal o acerto da suspensão que equilibra muito bem o conforto com a estabilidade de um carro familiar muito bacana, muito bacana mesmo e silencioso agora, gira direitinho, né? o câmbio tá com uma relação curta porque eu tô aqui a 80 e tá batendo 2.500 RPM em quinta marcha gira bem mas, o barulho não chega aqui mas acho que se fosse um pouquinho mais baixo fosse um pouquinho mais longa a relação ia melhorar ainda mais a média de consumo desse carro mas, muito satisfatório, muito mesmo bom, esse carro aqui na tabela FIP 2022 tá saindo na casa de 71 mil reais isso traz um IPVA aqui no Rio de Janeiro girando aí em torno de 3 mil reais seguro, foi contar pra mim tenho 47 anos e tal tá saindo na casa de 2.500 reais lembrando que isso aí depende do seu bônus depende do seu CEP depende se tem menor de 25 anos com carteira em casa se é condomínio, se tem portão eletrônico por aí vai pode melhorar ou pode piorar mas achei interessante e as revisões até os 30 mil quilômetros estão saindo na casa de 1.300 reais quer dizer, bem honesto é gente, e é isso vou dizer tá precisando de um sedã 1.0 com desempenho compatível equipado muito silencioso confortável vamos dizer que tem o custo-benefício ao seu favor considere comprar um HB20S essa versão de entrada a Vision ou Vision sei lá seja o que for valerá a pena grande abraço até a próxima Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri